A sua TV Agendão passa a apresentar Lendas e Mitos, crendices populares contadas por sua web TV. TV Agendão Olá gente boa, estamos de volta com mais um programa Lendas e Mitos. O programa de hoje vai te dar oportunidade para tirar dúvidas com a nossa consultora, a nutricionista Eldivania Câmara. Mito sobre alimentação, o que acreditamos é na verdade bom ou será um mito? Isso aí, a sua pergunta está na resposta aqui no nosso programa. E em nome dos nossos anunciantes, a ótica Diniz. Lugar de gente feliz. A Uniplan. Tranquilidade quando você precisa. E restaurante popular, paz e vida. No centro da cidade com a melhor alimentação para você. E o melhor precinho também. Está no ar mais um programa Lendas e Mitos. Conheça as vantagens de ser cliente ótica Diniz. Aqui quem compra ganha brindes na hora. E a manutenção de seu óculos é inteiramente grátis. Sem falar no melhor preço e nas melhores condições de pagamento. Afinal, você tem mil e um motivos para ser cliente ótica Diniz. Lugar de gente feliz. Clínica Nutricional Eudivania Câmara. Acompanhamento nutricional personalizado. Reeducação alimentar, redução de peso, ganho de peso, acompanhamento para gestantes e aumento de massa muscular. Agende já uma consulta e tenha uma melhor qualidade de vida. Clínica Nutricional Eudivania Câmara. Telefones 99463-3222 e 3262-3529 João Câmara. Estamos de volta. Muitas são as crenças sobre a alimentação. Comer bem não significa comer muito. E comer pouquinho não significa se alimentar bem. Saber o perfeito equilíbrio da quantidade e da qualidade do que comemos pode não ser lá uma tarefa muito fácil. Muito do que acreditamos ou do que temos receios pode ser a verdade mito. Eles podem nos preservarem como também nos prejudicarem. Você vai saber agora se seus hábitos alimentares estão sendo saudáveis. O que você come, o que você bebe e o que você pensa será mesmo saudável? E pelas ruas o povo pergunta e a nossa consultora responde... ROTA VT! Pão tostado. Engorda menos que pão normal? Isto é um mito ou uma verdade? Olha Thiago, o pão tostado, ele apenas passou por um processo de ressecamento e perdeu um pouco de água. E se você adicionou manteiga, ele ganhou calorias. Um pouco, mas ganhou. Então, no processo de ressecamento, as calorias não evaporam. Então, isso significa dizer que é um mito. Tanto faz o pão normal quanto o tostado. Eu gosto muito do café, de vez que eu tomo cafézinho. Mas isso que faz a saúde, isso é verdade ou é um mito? Pou café, pão. Erinaldo, o café é riquíssimo em cafeína, uma substância estimulante que estimula as funções cognitivas do cérebro, deixa a pessoa em estado de alerta, mas tem que ser consumido com moderação, pois o excesso pode fazer mal. E é contraindicado para pessoas que têm problemas de insônia, problemas de estômago, problemas renais, entre outros problemas. Mas o café é muito bom. Eu gosto do cafezinho toda tarde. Eu gosto muito de comer ovos. No meu dia a dia, o ovo é um alimento que eu sempre coloco em uma das minhas refeições. Tanto cozido como frito, eu gosto muito. E já me disseram que o ovo tem muito colesterol. E isso é prejudicial à saúde. Então, isso é uma verdade ou é um mito? Olá, Josilda. O ovo é um dos alimentos mais completos e saudável, rico em proteínas de alto valor biológico e várias vitaminas presentes na gema, como a colina, que atua na redução e absorção do colesterol. E até mesmo pessoas com colesterol alto, não é contraindicado comer o ovo. Eu indico tanto cozido como frito. Frito no óleo de coco, por ser uma gordura saudável. Então, essa história que o ovo tem colesterol alto, não é verdade. É um mito. Já me disseram que para intestino freso, é bom tomar um copo de água em jejum e comer uma banana. É mito ou é verdade? Muito bem, Vete. Está bem formada. A água é muito importante para o organismo humano, pois hidrata o corpo e ajuda melhor a absorver os nutrientes. Quanto à banana, as diferentes variedades são indicadas. Uma para intestino preso e outras para diarreia. A banana da terra madura, aquela que a gente cozinha, é indicada para intestino preso, a prisão de ventre. E a banana prata é indicada para diarreia. Portanto, a banana com água ajuda a melhorar o intestino. É verdade. Sempre com informações precisas e de grande relevância, agradecemos em nome dos nossos telespectadores, telespectadoras, a nossa nutricionista Eldivania Câmara, nossa parceira, e que esta parceria seja duradoura. Além de trazer informações, o nosso programa tem por objetivo esclarecer e libertar o povo de crenças vães. Você pode rever este e outros programas acessando o nosso endereço eletrônico, agendão.com.br. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e veja as nossas publicações muito antes da nossa exibição. E em nossas redes sociais, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. E no seu aparelho celular, salve o número do nosso WhatsApp e veja a nossa programação confortavelmente aqui, ó, no seu aparelho celular. Que legal! Se você aí tem um tema interessante, mande para nós o endereço eletrônico e faremos um programa sugerido por você. Hora de agradecer os nossos amigos e as nossas amigas pelo Brasil e pelo mundo. E quem enviou sua mensagem, resistindo a sua audiência, tem destaque aqui no nosso telão. Bom, agora não tem mais Roda VT. Mas tem de olho na TV. Hora do Fala Aí! Amiga Lucilene! Dá sete anos de azar mesmo? Se for assim, a minha filha, ela deve ter muitos anos de azar porque quase toda semana ela quebra um espelho. Amor! Oitada da criança, gente. Gosto muito de assistir, gente. Se vocês assistirem, vocês vão adorar mesmo, igual eu. O que eu mais gostei foi aquele monte de foto minha passando lá, tá? Amei! Amei! Muito obrigada, amigo. Muito obrigada mesmo. A distração de você com a sua parceira de palco lá é muito legal, tá? Vocês dois copinam assim. Legal a parceria, né? Pega o espelho. É muito bom, gente. Quem não assistiu, quem não assistiu, tem que ir lá no YouTube e assistir. É ótimo, eu gosto. Valeu, Lucilene. Amigo Geraldo Melo. Você está participando em um grupo com a pessoa tão boa com você, não, viu? Você é a testa mesmo, viu? Dá pra... Muito obrigado, senhor D'Alema. Nossa, Gata Rádio. Não tem amiga, não. Muito legal, viu? Gostei demais. Moro aqui em Parnamirim e vou passar pras minhas amigas esse seu programa aí, show de bola. Obrigada, querida. Bom, gente, eu me chamo Hilton, moro na cidade de Macau. Meu amigo é Hilton, de Macau. Gostei muito do programa, inclusive com a minha amiga apresentadora e o seu colega, parceiro de trabalho. Eu já quero dizer que sou fã desse programa, né? E que com certeza faz uma audiência enorme. Pode mandar os vídeos aí que a gente vai estar curtindo. Manda o endereço no Facebook que é pra gente ficar comentando e curtindo, tá beleza? Eu sou fã desse programa aí. Valeu, Hilton. Meu nome é Antônio, moro em Petrolina. Antônio de Petrolina. Interessantes. Fez por Cristina e Eva Noel, falando da superdição popular. Pode assistir e eu recomendo. Obrigada, Antônio. De onde vinha o mito da manga com leite, fazer mal à saúde. Aí, meu amigo João Gonçalves, lá do Ceará, do Grupo Amigos Fieis. Obrigado. Homem do café. É isso aí. Faça como os nossos amigos internautas, que resistam sua audiência pelo Brasil, pelo mundo. Manda aquele recado pra gente, diga onde tá assistindo, que você vai aparecer aqui, né, no nosso telão. Beleza? Que pena que acabou o programa. Pois é, nada eterno. Tudo que é bom, dura pouco. Em breve estaremos de volta com mais um programa Lenda Simbito. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.